Atletas, gente, de arte marcial do taekwondo conquistaram no último final de semana uma vaga para competirem em dois campeonatos nacionais. Mas, gente, a equipe corre o risco de não ir, de não participar por falta de apoio. A reportagem é do Isael Espíndola. Esta é a equipe de taekwondo que representa três lagoas em diversas competições. No último final de semana, a equipe conquistou o terceiro lugar na geral numa competição acirrada com mais de 90 atletas de todo o Mato Grosso do Sul. Para o mestre Celso, o resultado é mais que satisfatório. A gente foi participar em Campo Grande da Copa MS de Taekwondo, representando o nosso município, a nossa associação. Foram 12 atletas, 11 atletas de Três Lagos e eu tenho um atleta em Anorilândia. Ele representa a nossa associação. O saldo foi ótimo, né? Terceiro lugar por equipe em Campo Grande, na capital do estado, onde teve outras cidades participando, mas cidades do estado participando num evento muito importante para a gente, onde estava valendo ali vaga para o campeonato brasileiro de faixas coloridas e vaga para a Copa do Brasil para os faixas pretas, né? E o saldo foi excelente. A gente participou ali com atletas desde a categoria mirim, fraudia, infantil, cadete, juvenil, adulto e master. A gente conseguiu e conseguimos resultados em todas as categorias. E esse terceiro lugar conquistado na capital de Mato Grosso do Sul garante a equipe de Três Lagos a participar do campeonato brasileiro de faixa colorida em Goiás e também da Copa do Brasil de Taekwondo, que acontece no Recife. Só que agora a equipe precisa de patrocínio. Agora começa outro desafio, a busca de ajuda para patrocinar a ida desses atletas nas competições nacionais. Com certeza, todos eles que se classificaram ali têm a vaga. O campeonato brasileiro de faixa colorida vai ser em Goiás e a Copa do Brasil vai ser em Recife. Todos temos a vaga e agora a gente precisa ver e começar a pensar agora como que a gente vai fazer para ir, porque as vagas estão garantidas para a nossa cidade. O Taekwondo tem duas vertentes competitivas. As formas Ponsê, em coreano, que significa coreografias que simulam combate sem adversário, e na vertente olímpica, o próprio combate. De acordo com o mestre Celso, nas duas formas, Três Lagos tem atletas que brigam por medalhas e já foram destaque nacional. Olha, a gente tem atletas muito bons aqui em Três Lagos, que eles já estão competindo aí no Campeonato Brasileiro, grandes lãs, como a Thaís, a Heloísa que participou do Campeonato Brasileiro, do Ginasíades, esse ano. Então a gente tem grandes nomes aí e muita possibilidade de trazer a Copa do Brasil, trazer medalha na Copa do Brasil sim, com certeza. Obrigado.